O que tem pra ver? Eu sou o Chiquinho Joana, eu sou a Nete Ferreira e vamos conversar hoje sobre... The Playlist. Como é o nome dessa coisa em português? Son Lafaz. Da onde eles tiram esses títulos eu não sei. É lamentável, né? É a história do Spotify. Sim, sim. Eu gostei bastante, ouvi já a primeira temporada inteira. É que você começa, não consegue parar. Não consegue parar mesmo, é muito bom, eu gostei. E é bom porque cada episódio tem a visão de um dos participantes, uma das peças fundamentais. De como conseguiram gerar, como tiveram esse pensamento futuro, de ter uma plataforma com todas as músicas de qualquer época, todas reunidas ali, num simples clique. Pois é, era um sonho, eu já trabalhava como jornalista, escrevendo sobre música, e era o meu sonho poder... Porque escrever sobre música é um negócio assim, você pode fazer o quê? Ser poeta? Ficar explicando os sons e as produções? Pois é. O negócio é mostrar a música, né? Pois é. Então hoje é muito mais simples, você vai lá, coloca a música na página e a pessoa vê. Em micro segundos já está tudo lá. Só que ninguém liga mais para a blog. É, porque naquela época era complicado, era bem mais difícil. Pois é, foi uma época... A história ali do Spotify começa em meados dos anos 2000, começo meados dos anos 2000, né? O primeiro episódio é a história do Daniel Eck, né? Que é o criador do Spotify e o programador. É o visionário. É, e cada, como ele falou, cada episódio é a perspectiva de uma das pessoas que ajudou o Spotify a ser o que ele é hoje. Sim, sim. Então, são as peças do jogo, da indústria musical. E a gente consegue entender bastante o que ocorre por trás, né? As gravadoras, ninguém quer perder dinheiro e... Não, e foi uma época que desmoronou toda a indústria musical, né? Dos anos 2000 até 2010, 2012, toda a indústria musical mudou. Porque era uma época que a gente... E mudou sem as pessoas saberem que ia mudar. Então foi um golpe, foi um golpe muito pesado para as gravadoras. E assim, era a época que a gente vivia com CDs, acho que era a época dos CDs. É a época do CD, era a época do... E a época do Napster e, no caso, a série é sueca, né? O Daniel Eck é sueca, o Spotify é sueca. E eles mostram, eles não falam. Essa é a única coisa que eu achei um pouco complicado para quem não sabe a história direito. Porque a série fala só do Spotify e do concorrente, no caso, que seria o Pirate Bay, que é um site também sueco, que seria o Napster sueco. Certo. Mas o Napster é que faliu com todas as... Foi a maior plataforma de MP3, né? E de música. Eu não utilizava... E era baixada. Eu acho que eu utilizei mais o iTunes para música. Então você comprava? Não, não. Então você baixava no LimeWire? Isso. E tacava no iTunes. Era o que eu fazia, né? Eu também. Mas, eu acho que é isso que a série deixa de falar. O iTunes teve um papel muito importante, o iTunes e o iPod. Sim, exatamente. Foi a maneira como as pessoas ouviam o MP3. Isso, a gente colocava no aparelhinho, o iPodzinho. E ouvia, e ouvia andando na rua, no transporte. Era o novo Walkman. Conseguia. Era o Walkman dos anos 2000, né? É, é, é. E, bom, então teve o iPod, o iTunes, o Napster e eles mal falam disso. Mas dá para entender, porque o Spotify, na verdade, para o grande público, ele veio depois do estudo. E é isso que dá para entender na série, porque o Napster e as outras plataformas de baixar, de baixar música de graça, peer-to-peer, que era uma pessoa que pegava o CD dele e jogava. E o outro pegava o CD dele e jogava. Então, era uma coisa descentralizada, né? Que ia para essas plataformas e era tudo grátis e era pirataria. E não existiam leis específicas para isso também? Não existia. Então, porque já era tudo novo, né? É. Então, a sacada do Spotify foi criar uma plataforma que as pessoas pudessem ouvir a música sem baixar, né? E os artistas iriam ganhar uma parte, né? É, porque isso foi uma grande graça que os gravadores não queriam porque é por causa disso, né? Da onde ia sair o dinheiro? É, e mesmo assim, esse modelo de negócio é complicado, porque a maioria... Então, qual é o modelo de negócio do Spotify? Ou você tem uma assinatura do Spotify e você paga por mês... E aí você vai virar um premium. É, é um premium. E aí tem vários tipos de prêmio, prêmio família, assim, não sei o que. Ou você ouve anúncios. As anúncias são horríveis, você não ouve música com anúncios. É chato. Não, aí tem uma música, ouve vários anúncios, é chato. Então, eles tentaram e conseguiram emplacar esse modelo de negócio da assinatura. Sim, mas eu acho que os artistas, eu acho que eles não queriam, não estavam gostando desse novo sistema. Tanto que a... É, né? Porque a parte deles é do Pocah. É do Pocah, né? As gravadoras ganham alguma coisa. De qualquer forma, as gravadoras se enxugaram. Sempre ganham, mas ganham muito menos hoje em dia. Sim. Eles enxugaram demais. O que teve de gente mandava embora. Isso foi horrível. Né? Eu como... Eu... E não foi só as grandes. Quem dançou primeiro foram os pequenos. É porque a gente só fala... É só ouve falar da... Ah, porque a EMA, porque a Sony, porque a Warner, não sei o quê. Sim. Não. Quem quebrou primeiro foram os pequenos. Nessa época... Ó, pra você ter uma ideia. Eu comecei com o site VIX na madrugada em 99. Tá. Né? Na virada. Tá. Então, 99, 2000, 2001. O que eu recebia de CD, das gravadoras, CD vinil... O que você nem ouvia, né? Eu tenho CD fechado até hoje. Que eu nunca escutei. Entendeu? Que não dava tempo. Sim. E todo mundo que faz... Escreve sobre música, você vai ter a mesma história. É a mesma história. Entendeu? Tanto que tem uma loja lá na Gávea, que compra esses CD fechados e tal. Enfim. Eu fui pro Sonar. Sim. O primeiro festival de música que eu fui, foi o Sonar em Barcelona, 2001. E aí eu tava em altas, pequenas gravadoras. Então, era tipo uma feirinha, né? Uma do lado da outra. As gravadoras de música eletrônica, as gravadoras pequenas, super independente, vendendo CD. Olha, dois anos depois, não tinha quase nenhuma percada. Caramba. Nenhuma. Nossa Senhora. Foi muito triste. Muito triste. É, porque eu acho que além dos contratos milionários que faziam, a venda de CDs também era o que digitava, né? Algumas regras ali. Porque eles vão viver de quê? De quê? Já que não tem mais CD. Tá tudo na internet. Acho que é tudo na internet roubado, né? Rimpado. Sei lá, eu... Como é que eu falo, né? Mas, enfim... Foi isso. Então, assim, na série, o primeiro episódio é com o Daniel Eck. Que, no começo, ele era idealista. Que o pessoal, os programadores, eles achavam que Napster, que Prepare It Bem era o futuro, que era a maravilha do século. E não foi bem assim, né? Mandar para o espaço os direitos autorais dos outros. E eu não faço música, mas eu faço filme, né? Eu tenho filmes aí, você não tem como ganhar dinheiro. É o mesmo problema. Você bota na plataforma de streaming, ou você tem que botar no YouTube. E, eventualmente, você vai ganhar um dinheiro de anúncio que nunca vem, que você tem que fazer, sei lá, que dancinha que você vai ter que fazer para alguém, ou falar, virar fascista. E ficar mais... Entendeu? Para ver, enche de gente no seu canal. Eu não sei o que tem que fazer, entendeu? Mas, para o que se ferra mais, sempre é o produtor independente. Esse é o que se ferra primeiro. Mas, nessa época, o pessoal das gravadoras estava desesperado. Estava desesperado. Tinha que botar gente, tinha que demitir as pessoas. Então, o segundo episódio é o executivo de gravadoras. Eu gostei muito dele. Eu gostei muito dele. Eu gostei porque eu pude entender mais, não como público, mas sim como indústria, como funciona. É. E ele, quando o Daniel Eck chega para ele e fala, não, eu tenho uma plataforma aqui, mas ele já tinha a ideia de cobrar e de pagar a gravadora. Mas ele não conseguiu nem falar. Quase que levou um soco na cara. Quase foi passada. Do executivo de gravador. Você saia da minha frente, garotos como vocês, até aos montes. Pois é. E tinha mesmo. Todos achando que eles eram. Pois é. A cereja no topo do bolo. Enfim. Enfim, mas o que eu mais gosto também é que a série, ela não termina no momento atual. Ela dá ainda dicas de como o que vai acontecer em 2024, 2025. É. Futuro próximo. Futuro próximo. Ou seja, já estão dizendo o que vai acontecer. E provavelmente será aquilo mesmo, porque os algoritmos já são feitos para chegarem nessa conclusão. É. E não está funcionando, exatamente. O último episódio é uma artista independente. Sim, sim. Que protesta, no caso, na realidade, quem protesta não é uma artista independente. É uma artista muito mainstream, que é a Taylor Swift. Ah, sim. Ela foi essencial para dar uns breaks aí. Ela tem colocado, tem levantado essa bola. Mas, e ela tem razão, né? Sim. Ela tem razão. Sim. E a autora de todo produto não ganha nada. Como assim? Pois é. É muito complicado. Isso que é uma cantora famosa mundialmente. Isso com que é dos músicos. Então, esse ano, saindo um pouco da história do Spotify, porque agora entrou um outro player importante, que é a rede social. Porque você tem, o que você vai ouvir na playlist? Porque eles não explicaram muito, na verdade, o que é uma playlist. Mas, hoje em dia, a playlist é uma das coisas mais importantes dentro dessa engrenagem da indústria da música. Antigamente era rádio. Ninguém ouve rádio mais. Então, agora é a playlist. A playlist de quem? Por isso que chama-se a playlist. Mas, só que hoje, tem um outro player que não está na série também, que é o Tik Tok, que são as redes sociais. É uma força incrível. A nossa Anitta tem, por exemplo, essa música Envolver, que explodiu esse ano, essa música tinha sido lançada antes, acho que uns seis meses antes. Ela explodiu por conta do Tik Tok. Quando a Anitta acabou fazendo, ela faz milhares de videozinhos, a Anitta é fera em redes sociais. Ela é influenciadora. Ela é dessa geração. Ela é influência, mas outras não querem. Por exemplo, a Halsey, aquela artista americana, ela reclama do Tik Tok. Ela falou, agora eu quero fazer um vídeo, clipe, não sei o quê, e um videoclipe artístico e cinematográfico. As pessoas vão ver o clipe dela, mas ela vai ter que ter uma estratégia de rede social. Para poder ir bombar. E aí, vou ver, ela começou a bombar, eu acho que nem a Anitta achou que ia bombar tanto. Mas ela fez aquela dancinha lá do bumbum, meio ginástica. Viralizou. E aquilo viralizou. E, bom, ela já viralizou mil coisas. Então, ela já tinha, ela ataca por armada e terra. E ganha em todos, eu acho. É. Eu sou fã dela. É muito fã, muito fã. Mas aí, de repente, aí, por exemplo, a Liso também, ela fez um videozinho com uma coreô. Sim. Para o Tik Tok. E aí, o que é o negócio? About that time. Ah, mas tem um negócio lá que faz com a mão, que não sei o quê. Viralizou por causa disso. Não sei se vai ser isso no ano que vem. É, tudo muda, né? Pode ser que mude a rede social no ano que vem. Então, realmente, para ser artista hoje, eu tenho até pena. Artista não. Mas se você tem que vender qualquer coisa na internet, isso inclui eu também. E o YouTube, que tem os vídeos das artistas... É, o YouTube. O Vime, o... Mas quem puxa é a rede social. É a rede social. Quem está puxando essa engrenagem é a rede social. Aí, um clipe pode fazer sucesso, pode ajudar. Pode ajudar, mas não é essencial. Você tem que fazer tudo. É tudo ao mesmo tempo agora. Você vai... Então, hoje em dia, por exemplo, antes dos anos 80, antes da MTV, você fazia o seu disco, os artistas também já tinham uma coisa visual, desde a época do rock, depois do rock do Elvis Presley, aí depois o rock, o glitter rock, não sei o quê, foi indo e tal. Mas quando chegou a MTV, você tinha que ser ator, além de fazer... Que não era tão difícil, porque todos tinham a experiência de palco. Mas eles tiveram também que se adaptar a era da MTV. A MTV, a MTV, acho que eu bastante, porque eu acho que antes da MTV, quando acontecia um sucesso, pelo menos nos Estados Unidos ou na Europa, demorava quase um ano para chegar aqui no Brasil. É. E isso quando chegavam os discos, dois anos depois. E com a MTV, eu acho que foi uma coisa mais imediata, pode-se dizer. Apesar de que a própria MTV só chegou aqui e nos anos 90, né? Sim. Mas aí, então, você teve a era da MTV, que também chegou uma hora que encheu. Sim. Acho que a era da MTV, quando foi meados dos anos 90, já virou coisa de reality show. Sim, mudou completamente. Mas o clipe ainda era uma maneira de vender uma música, né? De vender um artista. E aí passou o ano 2000 e tal. Aí nos anos 2000 veio essa coisa do MP3, que eu realmente não consigo nem elaborar como foi que o... Que também eram vários grupos, né? Aí você tem o pessoal da música eletrônica. Uma maneira de atingir o público. Sim. Através das pistas, né? Através... Sim. Uma coisa das traves das festas, dos clubes, né? Essa é uma parte que eu... Tanto que tem o episódio do playlist, que tem o DJ lá. A gente tava numa festa e tal. Ah, esse DJ é novo. Que DJ é esse? Era o Aviti. Era o Aviti, que era o suéco, né? Então, mas também, aí já maneiras diferentes de comercializar, de atingir o público. Veio a época do mashup, né? Veio a época da música pop nas pistas. Não, veio tanta coisa. Nossa, nos anos 2000 e tal. Mas com as redes sociais, o artista acabou começando a ser conhecido pela personalidade dele. Sim. Não era mais só o visual. A gente vê era o visual. Você podia fazer o visual. Brincar a vontade. Como a Madonna fez. Melhor. Sim. Né? Cada... Ela começou usando muito a imagem da Mary Monro e tal, e depois foi mudando. Ela foi, cada clipe, ela fazia uma história diferente. Sim. Né? Mas com as redes sociais, as pessoas começaram a conhecer a pessoa um pouco mais a fundo. Sim. Acho que os artistas tiveram também... O que que ele pensa, qual é a posição política. Qual a posição política que tomavam. Isso é. Isso é. E o que que ela pensa de várias coisas. Então, a personalidade da pessoa começou a ter importância. Então, a gente está nessa fase agora, né? De... Então, que a gente estava falando da Selena Gomes, outro dia, do Only Murders. Sim. Eu falei que eu gostava da celebridade. Eu gosto da Selena Gomes. Agora, ela como atriz... Ah, eu era esforçada. Eu vou ver. Esforçada. Né? Veja a segunda temporada de Only Murders in the Building. Tem que ver também. Ah, ainda não vi. Ainda não vi. Preciso ver. É muito bom. Mas, voltando ao playlist... Sim. O que mais que a gente podia falar? É os outros personagens, os outros episódios? Sim. Então, tem o visionário, tem a parte toda política e administrativa. Tem a parte da... Da advogada. Da advogada. Tem o sócio. O sócio que tinha problema, tem problema de... Ele é tão divertido. De déficit de atenção. Tão divertido. Fiquei morrendo de pena. Não é? Fiquei morrendo de pena. Vejam, não vou falar muito. Ele é o mais animado de todos, gente. Estava sempre lá dando força. É um pouco de quebra de paradigma, porque a gente acha que o cara da grana é o engravatado chato, é o que coloca limites. Não, ele é o mais sem limite do que ele tem. Ele é o mais sem limite de todos. E foi por isso que o negócio andou. Porque ele foi louco o suficiente de falar, não, vai, vai. Vai, vou conseguir. Vai que eu consigo dinheiro. Vai que eu consigo dinheiro. Isso, visivelmente, entre uma empresa, bem no começo, e a outra, quando ele vai conhecendo uma empresa nova, e as pessoas estão jogando totó, jogando ping pong e tudo mais, e fazendo o seu horário de trabalho. É. O que antigamente isso não era... Essas startups todas, elas têm um pouco essa cara. Né? Google. Google, todos eles. Outro dia eu fui numa empresa de publicidade, na São Paulo. Já estão todas nesse mesmo lugar. Todas nesse esquema. Você entra, parece um cumbi. É um restaurante animado, que você vai jogar dardos. Mas imagina a loucura de você ser um programador e ter que visualizar milhões de coisas ao mesmo tempo, que a cabeça pira. É, eu acho que o episódio que ficou mais, assim, meio no ar, foi qual era a posição da série em relação ao cara que foi chamado para ajudar a programar. Programar. O Spotify, né? Ele era o cara que queria que fosse tudo... Gratuito. É, ele era mais... Intóxico ali do meio. E quando o cara falou que ia perder um 20%, 15%, ele foi o mais contra tudo isso. É. Ele não era isso que a gente pensava no início. o que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo, o Spotify. Foi uma briga bem, bem feia. É, no final ele acabou saindo da história. É, é, é. Foi para Singapura, né? Acho que eu entendi isso. Sim. Ele foi morar em Singapura. Não é um lugar muito... Muito livre. Não é um lugar muito livre, né? Mas, enfim... Sim. E... E aí é isso. Então, mas eu acho que para ter uma segunda temporada, ainda tem muita coisa para rolar. É, não sei se vai ter uma segunda temporada. Não sei. Será? Não sei. Só se tiver de outras plataformas. Isso nem Zé, que eles falaram muito pouco, Zé. Eu fico focado só no Spotify mesmo. É, isso que eu achei. Eu não falo nada sobre as outras. Sobre a concorrência, sobre o iPod, sobre o iTunes, sobre o Nato. Nada disso foi afundo. É. Não falaram. Mas eu achei certo não falar. É. Porque se fosse falar, ia ter que fazer, sei lá, 20 episódios. Porque é muita coisa. É, muita coisa. Mas eu acho válido todo mundo assistir, porque vale a pena. Você se colocar no lugar do outro, na posição do outro também, para ter outro olhar. Sair fora da caixa. Isso é legal. Então é isso. Fiquem com a gente. Assinem o newsletter. Tem aqui, ó, o link. Sim. E a gente volta no próximo O Que Tem Pra Ver. O Que Tem Pra Ver, com Beth Ferreira e Chiquinho João. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. E aí where's that dal teó sivinho? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí